Agora essa é a época de estiagem, aumenta inconsideravelmente o nosso ritmo de trabalho, né? Tendo em vista o aumento do índice de queimadas em vegetação, terreno baldio, a nossa própria floresta estadual. Quase que diariamente as ocorrências vêm sendo registradas? Diariamente. Infelizmente, né? E muitas vezes mais de uma ao mesmo tempo, né, Sargento? Às vezes vocês precisam direcionar a equipe para um caso mais grave e algumas ocorrências, o pessoal tem que ter também um pouquinho de paciência em relação à chegada do combate. Exatamente, cara. É ideal você ter tocado nesse assunto, porque acontece, né, nós temos poucas equipes para o combate, né? E acontece de ter várias ocorrentes ao mesmo tempo e não tem como desmembrar, porque além do atendimento dos incêndios florestais, também temos que ter um resguardo, uma prontidão para a cidade, né? O Corpo de Bombeiros aqui de Rio Claro é responsável por uma área que abrange Rio Claro, Santa Gertrudes, Ipeúna e Curumbataí. Né? Então, uma área bastante extensa. Então, nós temos que, além de combater, montar as equipes para o combate dos incêndios ambientais, né? Também ter um resguardo para as equipes, né, para incêndios estruturais. Mas, né, no caso, tem um fogo em terreno baldio e, ao mesmo tempo, ocorre um incêndio de residência, tem que ter uma equipe de pronto emprego para atender a sua ocorrência. Sargento Gonçalves, bom dia. Bom dia. Essa época, né, a seca acaba prejudicando bastante, acaba sendo um fator de risco maior ainda. E as rodovias são sempre as mais, né, atingidas, porque os focos de incêndio, aí atrapalha a visualização de quem está na rodovia. É uma preocupação também por vocês, né? Porque tem que, obviamente, fazer aquele atendimento emergencial. Claro, que todos os atendimentos são emergenciais. Mas esse é um dos mais por causa da visualização dos veículos na rodovia. Exatamente. Além do fogo, né, tem o risco de acidente, devido ao índice de divisão diminuir bastante, né? Então, tem que ter uma conduta acertada pelo condutor, né? As pessoas que estão transitando precisam tomar alguns cuidados também, se perceberem e avistarem fumaça. Exatamente. Porque, ao contrário da neblina, que você tem um campo maior, né, uma área maior de visão à frente do veículo, no caso da fumaça, isso não acontece. Então, de repente, um imprevisto, um caminhão na frente, qualquer coisa, qualquer obstáculo, não vai ser visto com antecedência. A área da floresta estadual de Mundo Navarro de Andrade continua a ser a principal atenção, assim, de vocês em relação às queimadas? Sim, sim. A frente estadual, né, nós temos um grande número de chamados, né, para essa área, tendo em vista também a grande extensão dela, né? Então, um incêndio ali, ela toma grandes proporções, né? Então, tem que ter o combate de pronto emprego, né, para diminuir os danos ambientais, né? Que não fica só nisso, né, cara? Tem os danos ambientais e tem a questão da fumaça que invade a casa das pessoas. Então, com esse clima seco, todos, né, mas quem tem problema, as pessoas que têm problema respiratório, é agravado isso daí. E ainda mais com a fumaça. Então, gera uma questão de incolumidade pública. Com certeza. As pessoas que moram nos bairros lá no São Miguel, na Vila Nova, se queixam bastante, porque aquela região, particularmente, é uma região com muitos registros de queimadas, né? Exatamente. Aquela região ali da área do, qual que chama aquela área atrás do Novo Fórum? Da Avenida Unice. É São Miguel, isso. E o Distrito Industrial também, né, também ali é contumaz nesse tipo de ocorrência, né? Então, e a fumaça invade a casa das pessoas, né, implicando em vários problemas, né? Desde esses problemas físicos, que pode agravar a questão de saúde, até mesmo uma roupa no varal, né? Puxa vida, a pessoa perdeu todo o trabalho ali, porque a fumaça... Com certeza.